O Espírito Santo é simplesmente um espírito, um vento, um sopro? Ou ele tem personalidade e pode ser considerado como uma pessoa? O que é o Espírito Santo para você? O Espírito Santo é uma energia cósmica que paira no universo? O Espírito Santo é uma força ativa proveniente da parte de Deus? Ou o Espírito Santo tem os seus atributos, ele tem personalidade, ele pode ser considerado como uma pessoa? Este é o assunto que trazemos neste vídeo. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua presença aqui, receba o meu abraço fraternal. E eu quero também deixar registrado aqui a minha alegria, a minha satisfação e a minha felicidade de ter você conosco. Este é o nosso canal. O Espírito Santo é sobre o Espírito Santo que nós vamos, em rápidas palavras, em um curto período de tempo, falar um pouco sobre a doce presença desse Espírito em nossas vidas. Você já sentiu a presença dos filhos santos? Já sentiu a presença dele? E o interessante é que ele já trabalhava desde o início, desde a criação em Gênesis, você vai encontrar ele no primeiro capítulo, ele ali, pairando sobre a face das águas. E a Bíblia nos mostra, no decorrer da história, ele agindo como Deus, com as suas missões específicas na vida de cada um. Deus ia derramando por medida, até que Joel foi levantado. E a Bíblia diz que o profeta vacina o derramamento desse Espírito de maneira plena. Quando nós lemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós observamos e vemos ali a palavra de Deus se cumprir e o Espírito sendo derramado na vida dos apóstolos e se estendendo até a Igreja de Cristo nos últimos dias. Eu quero trazer alguns reciclos para nós tirarmos as nossas dúvidas. E eu faço questão de que você deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Se gostar, você vai clicar em gostei e se achar interessante e relevante o conteúdo do vídeo, por gentileza, compartilha o nosso vídeo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele consola. E quem necessita ser consolado é alguém que por acaso esteja entristecido, por acaso esteja angustiado, por acaso esteja decepcionado mediante alguma situação frustrante e precisa de um consolo, alguém que se sinta solo, está vivendo um momento de solidão e necessita de alguém que console aquele coração ou aquela pessoa. Jesus, quando ele estava prestes a subir, ele diz que iria, porém enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade. E eu entendo que para se consolar, não pode ser simplesmente uma energia cósmica que você recebe ali aquela força e você automaticamente é consolado. Nós que somos seres humanos sabemos que como a Bíblia nos orienta a amar o próximo como a si mesmo, às vezes nós servimos de auxílio e levamos palavras de consolo e fortalecimento aos nossos irmãos, amigos, colegas, parentes, conhecidos. Então o Espírito Santo, ele como pessoa, porque essa é a minha visão acerca do Espírito Santo, onde ele consola os corações angustiados e encristecidos. Se você lê a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo escrito por João, no capítulo 14, no versículo 16, você vai ver que está escrito isto, que Jesus iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, quando o Consolador veio e iniciou ali o seu ministério de maneira plena, porque ele já exercia, cumpre-se essa palavra de Cristo. O Espírito Santo também, ele nos guia e além de nos guiar, o Espírito Santo nos conduz na verdade. Está escrito isso em João, capítulo de número 16, versículo 12, eu quero ler. João 16, 12, o que diz aqui João 16, 12? Vamos ler juntos, todos? João 16, o 12 diz assim, João capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, vai conduzir vocês, em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto, tudo o que tiver ouvido, e vós anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. E vós há de anunciar. O Espírito, ele guia, me orienta, ele nos dá a direção do centro da vontade de Deus através dos seus dítames em nossas vidas. Cabe a nós, obedecer ou não. Deu para entender aí? Enquanto eu falo, você vai analisando se realmente o Espírito é uma pessoa ou não. A Bíblia, ela nos diz, na primeira epístola de João, capítulo 12, versículo 27, que o Espírito Santo nos fará lembrar. A Bíblia, quando diz que o Espírito fará lembrar, nos dá a entender que ele é aquele que nos ensina, que nos orienta. E nós vamos ler esse versículo que nos orienta. Até porque, uma das principais regras da hermenêutica bíblica, é que o Espírito Santo, o Espírito Santo, é o maior intérprete da Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia na primeira epístola. Olha, não é o Evangelho de Jesus escrito por João, é a epístola. Abra na primeira epístola, capítulo 2, vamos ver o versículo 20 e 7. Primeira João, 12 e 27, diz assim, Ou seja, aquilo que o Espírito ensina, não, 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 não. Não nos resta nenhuma sombra de dúvida ou de questionamento. O Espírito Santo ensina melhor do que qualquer professor, mestre, ou do que qualquer doutor na face da terra. O Espírito nos ensina. Pode uma força ativa, uma energia cósmica ensinar, hein? Responde para você mesmo. Vamos dar continuidade? Quando eu falo no Espírito Santo como pessoa, como alguém que possui as suas próprias características, a personalidade, eu falo também no auxílio, na santificação do crente. Isso vai sendo trabalhado de maneira gradativa, e nós vamos buscar essa santificação, essa separação com o óleo que cai dentro da água e que está na água, mas não faz parte da água, não se mistura com a água. É essa santificação que o Espírito faz em nós. Porque enquanto estivermos vivendo neste mundo, e habitando nesta carne fraca e pecaminosa, estamos sim propensos, estamos sim sujeitos a falhar. Porém, o Espírito vai promovendo essa mudança, essa regeneração. Vamos ler Gálatas 5,16, para fechar essa parte do vídeo, e dar continuidade. Gálatas 5,16, diz assim, Digo-vos, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer que o Espírito auxilia na santificação, vai orientando, vai mostrando, vai acendendo o sinal vermelho, aonde você não pode dar continuidade, tem que parar, tem que esperar a sinalização verde, para você dar continuidade, e vai santificando, vai purificando, vai limpando, vai lapidando, vai tirando, tudo que impede a plenitude do Espírito, e vai santificando o crente, fazendo ele separado, e tudo aquilo que impede que Deus seja pleno em nós. Amém? O Espírito, para você, é uma força ativa, é uma energia cósmica, ou é uma pessoa? A Bíblia diz, que o Espírito de Deus, convence, o pecador da justiça, do pecado, e do juízo. Então, ele convence, ele é aquele que convence, uma força ativa, pode te convencer, uma energia cósmica, vai te convencer, ou somente uma pessoa, tem capacidade, para convencer você. Então, cabe a mim, cabe a você julgar, aqui, nesse mérito, nessa questão, e entender se o Espírito, verdadeiramente, é uma pessoa, ou uma força ativa. Ele convence, sabe aonde está escrito isso? Está escrito em João, capítulo 16, versículo 18, João, 16, 18, convence, com o pecado, da justiça, e do juízo. Quando você lê, a carta de Paulo, na igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 30, vamos ver, Éfeso, ou Efésios, 4, 30, olha o que diz aqui, e não entristeçais, o Espírito Santo de Deus, o qual está selado, para o dia da redenção, não entristeça ele, uma força ativa, fica triste, uma energia cósmica, fica triste, o texto está dizendo, que nós não devemos entristecer, como se entristece, com práticas pecaminosas, blasfemando, entendeu, contaminando o nosso próprio corpo, com coisas que desagradam a Deus, pois o Espírito habita em nós, e é claro que ele tem sentimentos, está provado dentro da palavra de Deus, e assim ele se entristece, provando que é uma pessoa, e que tem personalidade, e que tem sentimentos. Vamos encerrar o vídeo? A Bíblia, ela nos mostra, que o Espírito Santo, ele fala, ele tem voz, vamos ler aqui, Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado, eles ouviram a voz do Espírito Santo, falando, com eles, apartai-me, separem, esses dois, porque eu tenho um chamado muito grande, na vida desses dois, então, o Espírito Santo, fala, e eu encerro o vídeo, com a interrogação, o Espírito Santo, ele ainda continua sendo, uma força ativa, ou o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e possui as suas características, as suas qualidades, personalidade, e assim, sucessivamente, deixa o seu comentário, e se achou interessante, o conteúdo do vídeo, compartilha, para a glória, do nome, deste Deus, maravilhoso.